A mudança é azul, a mudança é acordar cedo, a mudança é ter salário, a mudança se chama emprego, a mudança é de norte a sul, a mudança é sonhar sem medo, a mudança é ter trabalho, a mudança se chama emprego. A mudança é azul, a mudança é acordar cedo, a mudança é ter salário, a mudança se chama emprego, a mudança é de norte a sul, a mudança é sonhar sem medo, a mudança é ter trabalho, a mudança se chama emprego.